Tá na hora, o bagaio tá pesadão É o grafite que bate, bate, a brisa que bate, bate E a bunda que bate, bate bate E a pinça que bate, bate bate E a bunda que bate, bate bate Ummobeque da 막a Forada, e vai Tenta no... No pau do esquembro No pau do esquembro E vai. Bumbum na vara... Pompom da vara, pompom, pompom da vara Pompom da vara, pompom da vara Na onda do vaciado que as novinha enlouquece É fumaça que sobe, você ta que desce Pumaça que sobe, bumbum que desce Tá na hora, baguio tá pesadão É o graf que bate, bate E a brisa que bate, bate E a bunda que bate, 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 bate E a brisa que bate, bate, bate MÚSICA Fumaça que sobe, buceta que desce Fumaça que sobe, buceta que desce